São bons jogadores, como eu falei é um ataque muito rápido. Já joguei contra o Tchará no Brasil, então a gente sabe da qualidade, mas não só os dois também, o time deles tem uma ótima qualidade. Sabemos que o nosso time também tem uma ótima qualidade e a gente vai tentar neutralizar totalmente, não só os dois, mas o time inteiro para que a gente possa fazer mais um grande jogo e consequentemente sair com a vitória. Eu já joguei contra o Tchará no Brasil, eu sei que tem um potencial, ele é um ótimo jogador, mas não só o Tchará, mas os outros também. E eu acho que temos que focar no nosso jogo e fazer um bom jogo e não conceder nenhum gols e voltar com o ganho.